Oi gente, mais um episódio aqui de Stupid Talks dessa vez. Já já vou apresentar o nosso convidado mais do que especial, tô muito feliz que ele me deu um pouquinho do tempo dele. Esse é o segundo episódio do nosso especial do South by Southwest. Então, hoje vamos continuar falando sobre tecnologia e esse vai ser um grande manual da Web3. Eu fiquei zoando aqui e eu me incluo nessa chamada que é Web3 for Dummies, para iniciantes. Porque eu cheguei no South by sem saber nada com nada. Sim, sabia um cheirinho, um pouquinho de cada coisa, mas fui aprofundar um pouco mais lá. Mas como eu tava até conversando aqui com o nosso convidado das outras vezes que eu fui pro South by, foi uma construção muito aos poucos, né? Tipo, ah, dados, algoritmo, cada ano era uma evolução. E esse ano eu senti que jogaram um monte de termos, um monte de novidade no nosso colo. Muito novo e muito complexo. Não tem como falar por stories, então vou estudar, vou chamar especialistas e vamos conversar no podcast que a gente desenvolve melhor esse assunto. E aí é que chega nesse nome que tá aqui hoje com a gente, que é o Ronaldo Lemos, meu amigo, mas também advogado especializado em tecnologia, professor da Columbia University, apresentador do Expresso Futuro e, isso aí você vai me ajudar se eu falar errado, membro do Conselho de Supervisão do Facebook. Isso, agora é meta, né? Agora é meta, é verdade. Tem que dar até uma atualizada aqui no meu... Mas nem eu consigo lembrar que é meta ainda. É verdade, é muito novo, né? Muito, muito. Eu faltou alguma coisa que você me contou agora, uma novidade pra adicionar no seu currículo. Eita! Não, deve ser um negócio da China, né? É, que você tá dando aula lá também. Tô dando aula numa universidade chinesa, que é a Universidade de Tsinghua. Aliás, é um college americano dentro de uma universidade chinesa, mas como eu tava te falando, eu faço tudo virtual, de bermuda e chinelo dentro de casa, o que é incrível, né? Demais. Inclusive, foi você que me levou pra China, né? Foi, foi, foi. O Ronaldo montou uma turma e fomos eu, Conde Zila, Rita Lobo, Gabriel Chalita pra China e foi assim uma viagem que abriu minha cabeça pra tanta coisa e a gente teve a sorte de ir em 2019, 2020. Foi. A pandemia começou, né? E a última possibilidade, né? Porque desde então a China tá super fechada, cada vez mais fechada. Aquilo que a gente viu lá naquela viagem, hoje é praticamente impossível. É, gente. Não dá pra fazer de novo. Muito, muito grata. Pois é. Eu nem ia fazer mais viagem nesse ano, você me chamou e eu falei, opa, eu vou. Antes da gente entrar no assunto principal, explica um pouquinho, que é um bom contexto. O que significa ser membro do Conselho de Supervisão do Facebook Agora Meta? Então, esse conselho, Camila, ele é responsável por deixar o conteúdo no ar ou não dentro do Facebook e do Instagram. Então, o que o conselho faz? O grande desafio de qualquer plataforma hoje é moderação de conteúdo, né? A gente sabe que tem fake news, tem incitação à violência, tem abuso e desrespeito com relação a minorias étnicas ou grupos como crianças e outros que são passíveis de proteção. E aí o Facebook tem que decidir o que fica no ar ou não. E o que o Facebook fez? Ele criou um conselho, que até algumas pessoas chamam de a suprema corte do Facebook, exageradamente, porque não é exatamente isso. Mas esse conselho, que é totalmente independente, tem a função de dar a última palavra. Então, por exemplo, se um conteúdo é removido, você pode apelar para o conselho e o conselho, ele decide, em última instância, se o conteúdo fica ou não e faz diretrizes de mudança de comportamento com relação... Dentro da plataforma. Dentro da plataforma. O que é aceitável e o que não é aceitável dentro da plataforma, né? Exato. Caraca, que responsa. É, o conselho, por exemplo, foi responsável pelo caso do Donald Trump, né? Aquele caso de... A conta dele, né? Foi suspensa por causa da violência lá no dia 6 de janeiro, né? Aquele fatídico dia no Capitólio, nos Estados Unidos. E esse caso acabou sendo mandado para o conselho de supervisão. E a gente tomou a decisão de referendar a suspensão. Mas, ao mesmo tempo, fizemos uma série de recomendações para o Facebook. E essa é a função do conselho. Ele não pega um volume grande de casos. Ele pega um número específico de casos por ano. Mas são casos muito emblemáticos. Sim. E que, muitas vezes, até tem a ver com o Brasil. Teve um de câncer de mama aqui, onde um médico postou no Outubro Rosa imagens de seios, né? Para falar de câncer de mama. E foi derrubado por uma moderação automatizada do Instagram. E esse caso foi para o conselho. E o conselho mandou voltar. Botar no ar de novo. Botar no ar de novo. E não só isso. Fez uma série de recomendações para que não houvesse de novo esse tipo de erro, né? Porque, poxa, campanha do Outubro Rosa... É o serviço, né? Super importante. E quanto? Só tem você de brasileiro nessa lista? São 20 membros. Eu sou o único brasileiro. Meu Deus, é meu amigo, gente. Eu até brinco que não sou o único brasileiro, mas o único de Araguari também, né? Porque eu sou nascido em Araguari. É verdade, mineirinho. Minas Gerais, cidade que eu amo, pequenininha lá e tal. Mas, por enquanto, de Araguari só tem eu mesmo. Muito bem. Então, gente, esse é o naipe do nosso coach, treinador... Enfim, treinador de Web3. E que a gente vai sair desse podcast aqui. Vocês escutem até o final. Manjando do que significam as palavras. Para, pelo menos, a gente saber, ter uma noção de para onde tudo isso está indo. Então, minha primeira pergunta com relação ao assunto é... Se existe uma Web3, existe uma Web1 e uma Web2. E, às vezes, a gente nem entendeu qual é o significado da 2, quanto mais da 3. Então, se você puder fazer esse paralelo entre as três webs e qual a diferença de cada uma. Nossa, que pergunta legal. Primeiro, esse negócio de Web1, 2 e 3 é marketing, tá? Isso não é uma questão técnica. Isso são palavras que as pessoas inventam para se referir a determinadas tendências que estão acontecendo no momento. O que a gente chama de Web1 é a primeira internet, né? Aquela internet de 1995. Você não era nem nascido, eu imagino, né, Camila? Já era, mas eu vou aceitar o elogio. Então, mas era aquela primeira internet que as pessoas começaram a se conectar. As funções eram muito simples, tipo e-mail. E-mail já era luxo, né? Era tipo você entrar em uma página da internet única. Não existia rede social, não existia nada disso. E, basicamente, você ia surfando, pulando de página em página. Então, cada pessoa tinha a sua própria página, vamos dizer assim. Não existia ainda plataformas, redes sociais, etc. Então, era uma internet super simples. Era a época da busca, né? Yahoo, KD, Google, né? Até antes, tá? O Google foi em 98. Antes do Google, era o Alta Vista. Caraca, verdade. Que era o melhor buscador. Tinha vários. Tinha o Lycos, Alta Vista. Tinha um buscador brasileiro chamado KD. Então, KD. Sabe o que eu fazia na internet nessa época? Eu buscava Hello Kitty e imprimia tudo que eu achava e recortava e colava no meu caderno. Esse era o meu uso para a internet. Incrível. Tá vendo? Não, e todo mundo tinha o seu uso. Eu, por exemplo, tenho saudade dessa época. Porque eu acho que era uma internet ainda mais ingênua. Era ingênua. Mais artesanal, você entendeu? Ainda não tinha uma presença grande de empresas. As empresas não sabiam o que fazer nessa época. Era uma internet do povo, das pessoas. Que até um pouco, comparando sem querer pular, porque a gente tem o Web2 ainda no meio, é um pouco do que a gente tá sentindo na 3, né? É um lugar que, por enquanto, as marcas estão tipo, o que eu faço aqui, né? Exatamente. A Web3 é um terreno que as pessoas não sabem navegar. Sim. Mas, aí o que aconteceu? A Web2, ela surgiu depois que teve o crash da Bolsa de Tecnologia nos Estados Unidos, né? Essa Web1, ela gerou uma empolgação financeira. Um monte de gente começou a botar dinheiro. Aquilo virou uma bolha. Não, eu lembro que no Brasil tinha sites como funeral.com, que era um site que queria ser o funeral online. É... Eram umas coisas muito doidas, sites de vender ração pra cachorro. Isso, assim, em 1999, 2001, 2002. Um negócio, assim, bizarro. E aí, obviamente, que as pessoas nem tinham conectividade, né? O Brasil tinha um milhão de pessoas só conectadas nessa época. Então, botar dinheiro ali ainda era muito prematuro. E aí, teve o crash, né? Nos Estados Unidos, da bolha. A bolha furou. E aí, o que aconteceu? Surgiu a Web2, que é a Web da Wikipedia. Que é a Web que, em vez de você ter empresas, né? Que estavam começando a surgir, você teve plataformas que agregavam o conhecimento coletivo das pessoas. Então, você teve aí o surgimento, primeiro, da Wikipedia e das redes sociais. Então, Orkut surgiu nessa época. Antes do Orkut, MySpace, Friendster. Não sei se você lembra desses sites. Lembro, lembro. Esses eu não participava muito, não. Orkut eu participava. E teve uma coisa super importante pra você, que foi o surgimento dos blogs. Que foi a primeira geração de blogs, né? Então, Blogspot, Fotolog. Nossa, eu era muito Fotolog. Você tinha Fotolog? Claro que eu tinha, Cami 02. Ah, mas eu preciso ver. Onde tem isso? Eu deletei, porque era muito queima-filma. Mas antes de deletar, eu salvei um por um. Mas eu vou achar esse Fotolog. Não, tá deletado. Como que chama mesmo o endereço? Cami 02. Amanhã, passando essa entrevista aqui, já sei onde procurar. É, o meu momentinho na Web2 era Fotolog Cami 02, Orkut, que eu era muito ativa no Orkut. E quando eu criei o Gé, eu fazia, eu tinha essa agenda. Todos os dias eu passava uma hora no Orkut procurando comunidades que tinham relação com a ideia do Gé. E colando o meu spam lá. Venha conhecer o blog. E funcionou. Tipo, muita gente entrava no blog pela propaganda do Orkut. Fantástico. Não, e você descobriu isso provavelmente na tentativa e erro, né? Porque não tinha manual. Ninguém sabia o que fazer nessa época. Nunca tem, né? Mas aí, então, redes sociais e Instagram, etc, também tá na Web2. Tá na Web2. Tá lá no finalzinho, né? A Web2, ela começou a massificar essas plataformas que pegam conteúdo de muita gente e colocam num lugar só. E o problema da Web2, que eu acho que a gente discute hoje, é que ela se comercializou demais, né? Então, a internet era pra ser tipo uma cidade. Na cidade, você tem espaços comerciais, tipo shopping, mas você também tem praças, você tem ruas, você tem escola, você tem hospital. Que são coisas que não necessariamente tem que ser regidas por uma lógica financeira de dinheiro. E na Web2, o que aconteceu é que as empresas que agregavam esses conteúdos viraram gigantescas, né? Então, surgiu as big techs, surgiu Amazon, Apple, Facebook, Google, enfim, tudo isso que a gente conhece hoje. E houve um excesso de centralização, né? Hoje, são poucos os sites, né? Se você for pensar, qual a sua rotina diária de uso da internet? Quantos sites você vê durante o seu dia? O quê? Quatro, cinco? É, eu acho que é meu e-mail e o resto é Instagram. E fica pulando de um pro outro, né? É, e o Monday, que é onde eu trabalho, enfim. É. Mas não é nem site, eu acho. Configura? Não sei. É muito pouco, realmente. E aí, todas as big techs começaram a investir em outras coisas também, né? Então, a Amazon, ela não é há muito tempo empresa de venda de livro ou de objetos só. É um bicho muito maior, né? Nossa, total. Porque todas investiram em conteúdo. Sim, todas. Que isso é uma coisa que, nossa, eu comecei a ler com uma tendência. Big tech investir em conteúdo, agora é tudo conteúdo. Apple tem conteúdo, Amazon tem conteúdo, todas, né? Não, é conteúdo em vídeo, inclusive. É, Amazon Prime. É, Amazon Prime, é isso aí. Quer competir com Hollywood, com Netflix. Eles investem também no healthcare, então já já vai ter coisa misturada com saúde. Então, assim, é meio que você fica, nossa, será que daqui a alguns anos vão ser só 10 empresas no mundo? É a sensação que eu tenho, né? É uma boa pergunta. E a Amazon investe em servidor, né? Sim. Então, a maioria dos sites que a gente acessa hoje rodam em servidores da Amazon. Então, além de tudo, tem uma coisa meio que você está acessando a Amazon sem saber. Verdade. Porque provavelmente o site onde você está indo, ele está rodando num serviço que é da Amazon. Sim. Então, essa é a web 2. É uma web que começou do povo também, com Wikipedia, etc. Mas ela foi progressivamente se comercializando. E aí, gerou esse fenômeno da concentração. Sim. E também de todo mundo estar fazendo conteúdo para vender algo, talvez, né? Ou não? Sim. E tudo virou propaganda, né? Sim, tudo. Se a gente for pensar, qualquer post que a gente faz hoje, às vezes é propaganda da gente mesmo. Sim. Mas é propaganda. Porque outra característica da web 2 é isso. Ela é uma web que capta dados e vende propaganda para você o tempo inteiro. Sim. Com relação ao perfil do que você navega na internet. Então, se eu visito hoje um site de viagens, aí eu mudo de site. Nossa, esquece. Ou para um outro completamente diferente, está lá propaganda de mala, de passagem, de... Não importa que site que você foi. O povo está seguindo a gente, né? Exatamente. E aí, o que é que muda quando a gente chega nessa tão falada web 3? Então, a web 3 é uma promessa de descentralizar de novo a internet. Então, é pegar esse movimento de concentração e deixar de lado e construir uma espécie de uma internet nova. Então, é pegar essas tecnologias que são recentes, tipo blockchain, criptomoedas e outras. Vamos falar do que é tudo isso, tá? Fica aí. Vamos, vamos falar. E pegar isso e descentralizar radicalmente. Então, vou te dar um exemplo. Pega um serviço como o Uber, tá? O que que o Uber hoje é uma empresa que faz transporte urbano. A promessa da web 3, e ainda é uma promessa, né? Porque ainda está em construção. É que você não precise mais do Uber para prestar o serviço. O serviço de transporte urbano, ele passa a ser um programa feito na própria internet. Você não precisa de uma empresa. Pera, mas ele opera só no metaverso ou na vida real também, teoricamente? Opera na vida real. Na vida real. Só que você constrói como se fosse um computador global, né? Baseado em blockchain, por exemplo. E em vez de você ter uma empresa prestando o serviço de chamar um carro para você, você digita em código de programação tudo que essa empresa faz. Então, você fala, ó, se a Camila chamar um carro, procure o carro que está mais próximo, mande esse carro para o lugar onde a Camila está. Assim que ela entrar no carro, você conta quantos quilômetros o carro percorreu. E aquilo dá um dinheiro X, que é automaticamente depositado já para o motorista. Sem a intermediação de nenhuma empresa. Gente do céu! Estou passada. Estou entendendo nada. Eu não sei programar, então acho que eu não vou sobreviver no web 3. Então, mas esse ponto é importante. Porque realmente, quem sabe programar? É muito pouca gente. Pouquíssima gente. As pessoas estão contratando programador a preço de ouro aí, né? Em qualquer startup. Inclusive colocando os programadores como sócios. Porque, enfim, é tão caro. Não tem gente qualificada, né? Para fazer. Eu ouvi lá no South By que a web 3 é a internet do ter coisas. Que tipo assim, é sobre possuir coisas. Por exemplo, o que o Mark, patrãozinho Mark, de todos nós. Que às vezes eu sinto que eu trabalho para ele. Meu não. O conselho é totalmente independente. Você é sem, né? Independente. Mark não pode me demitir. Eu tenho mandato de nove anos. Ele não tem nada a ver comigo. Não, mas a gente está lá no Instagram, né? Ah, sim. Nesse sentido, trabalhando lá pelos likes. Com certeza. O que eu estava falando mesmo? O que ele quer e o que ele está promovendo é espelhar o mundo. Que aí a gente vai entrar no metaverso, né? Estamos falando do conceito de web 3 ainda. Espelhar a economia do mundo em formato de metaverso e digital. Então, ter todos os produtos que a gente consome, enfim, quase todos hoje em dia, em um universo digital. Isso. Então, é muito sobre, tipo, possuir coisas, possuir itens. E aí, bota muito o poder na mão do influenciador. Sim. Tira um pouco do intermediário e qual seria o papel da marca ali. Porque eu conheci uma influenciadora da web 3 que ela produz NFTs e ela vende ali. Então, é muito uma conexão da comunidade dela direto com ela. Isso. Ela disse, não preciso ficar apostando e querendo que a marca me patrocine. Eu produzo uma caneca no NFT, no metaverso e vendo para o meu seguidor e pronto. Então, tipo... Essa é exatamente a promessa, né? É desintermediar, descentralizar de novo. Agora, a crítica que é feita é, será que vai dar certo? Você entendeu? Será que a gente vai realmente desintermediar ou será que vai surgir outras big techs? Será que a gente não vai trocar 6 por meia dúzia? Então, essa é a grande questão. Agora, isso que você falou, hoje é totalmente possível, tá? Então, por exemplo, você hoje, na medida em que essa web 3 começa a surgir, você poderia mudar totalmente a dinâmica como você produz conteúdo ou como você presta serviços online. Eu não duvido que surja um Instagram descentralizado. Da mesma forma como o Uber pode sair de cena, você poderia pegar tudo que o Instagram ou outras plataformas fazem, programar na rede sem ter nenhuma empresa responsável por isso e deixar as pessoas postarem as fotos ali e o serviço se autogerir, você entendeu? Então, é como se, em vez de você ter uma empresa responsável, você colocar isso embarcado na própria internet. E isso é que é muito doido, Camila, porque as possibilidades disso são inúmeras. Inclusive, com relação a banco, tá? Porque a gente fala muito hoje de fintech. A promessa da web 3 é que... DeFi. Pois é, o tal do DeFi. Eu não sei o que é DeFi não, tá aqui na minha lista aqui pra você me explicar. Então, quer que explique agora, a gente explica. Será que a gente não fala primeiro do blockchain? Falamos. Porque eu botei numa ordem aqui, gente, pra vocês ficarem comigo, que é o conceitão, né? Web 3, depois os conceitos principais. Porque o DeFi tá dentro da tecnologia do blockchain, né? Exatamente. Que eu nem entendi ainda direito o que é blockchain. Tá. Conta. Então, de novo, o problema do Web 3 também é que é difícil de entender, né? Pra caramba. Mas é difícil, mas a gente vai explicar direitinho aqui. Pessoal, fica com paciência que a gente chega lá. É for dummies, hein, Ronaldo? For dummies. O que me incluiu, eu me incluo nos dummies, tá? Então, tamo junto. Mas é o seguinte, o blockchain, ele é como se fosse um banco de dados, só que ele, de novo, em vez de ser guardado num computador, o seu computador, o seu celular é um banco de dados, certo? Tá bom. Você tem lá suas fotos, você tem os seus e-mails, suas mensagens do WhatsApp, estão lá armazenadas no seu celular ou no seu computador. E se esse banco de dados não estivesse nesse lugar físico? E se ele estivesse na rede como um todo, distribuído no mundo inteiro, em computadores que estão espalhados no mundo inteiro e que você não precise de um dispositivo físico... Pra guardar. Pra guardar. Isso não é o iCloud? É também, mas o iCloud é da Apple, né? Ah, entendi. Essa que é a diferença. A maioria dos blockchains são públicos. Eles não têm um dono específico. O grande exemplo é o blockchain do Bitcoin, né? Você fala assim, mas quem é o dono do Bitcoin? Quem é o Mark Zuckerberg do Bitcoin? Não tem. É aberto, né? É aberto. Ele é um protocolo, né? Que funciona na rede e que qualquer pessoa pode participar dele sem pedir autorização e não tem ninguém que seja o presidente do Bitcoin ou o gerente do Bitcoin. Você tem participantes na rede de Bitcoin que desempenham papéis diferentes. Mas a rede se autossustenta. Porque, por exemplo, os computadores que são usados pra manter o Bitcoin no ar, eles recebem um pagamento automático feito em Bitcoin. E não é um chefe que paga. É a própria rede, você entendeu? Entendi. A rede de pessoas. Uma rede de código. Tá. E essa é a ideia do blockchain. Ele é um banco de dados que não tem dono, que fica espalhado pela internet e que ele cria, por exemplo, dentre outras possibilidades, uma moeda virtual, né? Ou você tem um monte de blockchain, você tem um monte de moeda virtual, né? Então, você tem o Ethereum, você tem o Bitcoin, você tem o... Que são as criptomoedas, né? Stellar, exatamente. Cada uma dessas criptomoedas tem um blockchain, você entendeu? Que é o que mantém, é o que amarra o conceito, né? Isso. E aí você pode, tipo, criar vários projetos e executar em blockchain. Eu posso criar uma ONG em blockchain, não posso? Pode, pode. Uma ONG automática. Sim. O que é muito doido. Porque é como se você criasse uma empresa que ela não vive num mundo físico, ela vive embarcada na rede. Então, por exemplo, vamos fazer um exercício aqui da gente criar uma empresa nossa. Isso é uma DAO. É um DAO, exatamente. É um DAO, gente, que já é outra. Vão anotando aí, a gente já falou de Web3, blockchain, criptomoedas. Que criptomoedas é a moeda digital, que circula no mundo digital. Isso. Ela não tem, como posso falar, valor no mundo real, mas ela é negociada no mundo real, né? Sim, você troca por dinheiro. Por dinheiro, é verdadeiro. Sim. E aí o DAO, que é outra palavrinha, que se chama, isso eu sei, Decentralized Autonomous Organization. Exatamente. Eu quebrei a minha cachola para entender basicamente o que era isso. E o que eu entendi, aí você me corrija se eu estiver errada, é justamente uma pessoa ou um grupo de pessoas que resolve criar uma empresa ou um conceito, e aí ela cria lá o código, que são as regras de como vai funcionar esse negócio, sobe no blockchain. Isso. Só que é aberto. Todo mundo pode entrar lá. Ronaldo, se quiser ser sócio da minha DAO, ele pode ir lá. Mas aí, qualquer pessoa pode virar sócio e entrar? Depende da regra do DAO. Sim. Pode ser, eu posso criar uma DAO que só eu, você e mais cinco amigos podem fazer parte. Pode. Você pode fazer isso. E aí, no DAO, tipo, qualquer decisão, além do manual, que é o código, que não tem como mudar, só se todo mundo concordar ou enfim, que mude, é feita por votação. Isso. Votação e pelas regras do próprio DAO. Que já estão pré-determinadas. Pré-determinadas, por código. Por código. Então, vou dar um exemplo aqui que eu acho que é interessante. A gente pode criar um DAO que paga salário. Tá. E, por exemplo, você vai poder pagar o seu salário. Então, a gente vai decidir que todo mês você recebe 100 reais, certo? Tá. E aí, você programa esse DAO na internet e você cria uma regra super simples, que é assim, todo dia primeiro de cada mês, pague Camila Coutinho 100 reais. E você coloca nesse DAO um dinheiro, sei lá, coloca 10 mil reais, que vai te dar para pagar por muitos meses. E o DAO, ele vai operar automaticamente. Enquanto ele tiver dinheiro operando, todo dia primeiro do mês, sem ninguém perguntar, sem ninguém pedir. Falar o dinheiro. Ele vai mandar o dinheirinho em criptomoeda para a sua conta, correspondente ao valor de 100 reais, e você vai poder tirar aquele dinheiro e fazer alguma coisa com ele, entendeu? Então, se, tipo, porque o conceito que eu não entendi muito bem do DAO, né, ou da DAO, não sei, era como é que é essa autogerência? Porque todo mundo fala, ah, mas isso não é um crowdfunding? Não é um, tipo, porque um dos exemplos que eu mais vi no South By era se você é um artista e você não tem grana para fazer, sei lá, um filme, seus fãs podem criar um DAO para te dar o dinheiro e serem sócios do seu filme e tomarem as decisões ali do que vai acontecer, enfim, de como você vai investir aquele dinheiro e tal. Faz todo sentido. Todo sentido. Só que a parte do autogestão é que eu fiquei, tipo, como assim autogestão? Então, essa parte dos pagamentos é um bom exemplo, né? Super. E, por exemplo, é exatamente essa questão. Bom, se você é um artista ou uma artista e você quer criar um filme, então eu crio um DAO, certo? Aquele que a gente criou hipoteticamente, a regra era muito simples. Vamos criar um com uma regra um pouquinho mais complexa. Essa regra é a seguinte, Camila Coutinho vai fazer um filme, então eu quero investir no filme de Camila Coutinho. Aí, em vez de entregar o dinheiro para você, que eu vou falar, sei lá, vai que a Camila some com esse dinheiro, qualquer coisa do tipo, eu entrego o dinheiro para um DAO e esse DAO, ele tem a regra de que se determinados fatores acontecerem, ele entrega o dinheiro para você fazer o filme. Então, esse conjunto de regras pode ser definido pela comunidade. Então, por exemplo, todo mundo que colocou dinheiro pode ter votos no sentido de aprovar ou não uma decisão. Então, por exemplo, as pessoas podem ter a questão do roteiro. Você pode deixar a comunidade participar do roteiro e não só isso, aprovar. Então, aprovei o roteiro, aí o DAO entendeu, se o roteiro estiver aprovado, libera mil reais para a Camila, para ela seguir para a fase de produção. Aí, tipo, o filme que a gente é sócio no DAO vai para o Netflix ou vai para a Globoplay? Isso. Aí a pessoa, hum, eu acho que é melhor a Globoplay ou o Netflix. Aí a galera decidiu, né? Isso. Aí, se for para o Globoplay, o DAO pode ter uma regra dizendo, no momento em que for para o Globoplay, eu vou pagar um dividendo para todo mundo que investiu e o dividendo é pago automaticamente. Você, por exemplo, Camila, não pode falar, não, eu não quero pagar ou, ah, eu não gosto de você, eu não gosto de fulano, eu não vou pagar o seu. É o DAO que paga e paga automaticamente, entendeu? Então, pode usar para crowdfunding? Com certeza. É um dos usos possíveis. Mas dá para usar para muita outra coisa, muito mais coisa. Vou dar um exemplo que é curioso, que eu acho que a galera vai curtir. O DAO permitiria você fazer streaming de salário. Aí você vai falar, mas Ronaldo, o que é um streaming de salário? Pensa só, hoje o jeito que a gente é pago no mundo é uma vez por mês. Então, você chega lá o primeiro dia do mês, você recebe o seu dinheiro, alguma coisa do tipo. Com o DAO, você poderia pegar o seu salário mensal e programar ele para te pagar por segundo, por exemplo. Então, ele faria um streaming constante de dinheiro para a sua conta. Cada segundo que passa, ele te pagaria os centavos ou os reais que corresponderiam ao final do mês àquilo. Então, a sua conta, não é que você vai chegar no fim do mês e pum, aparece o dinheiro. Ela fica o tempo inteiro recebendo o dinheiro. Isso é bom para quem gasta muito, né? Então, não, é ótimo. Quem não consegue se controlar. E eu quero receber streaming de salário, entendeu? Eu sou muito controlada. Então, eu... O povo olha para mim, acha que eu sou gastadeira. Eu sou super econômica. Está vendo? Olha só. As aparências enganam. Então, tá. Então, blockchain, entendemos. É o sistema que se faz, as coisas, né? A moeda, a criptomoeda que podem ter vários tipos. A que está mais bombando é Ethereum, Ethereum? Tem várias, né? Primeiro é Bitcoin. Bitcoin, mais popular. Segundo, o Ethereum. A diferença do Bitcoin e do Ethereum é que o Bitcoin é só uma moeda. O Ethereum é esse computador na rede. Eu posso fazer um DAO com o Ethereum, tá? E com o Bitcoin, não? Não dá, não. Eu posso usar o Bitcoin como moeda para um DAO. Mas o Ethereum, a graça dele, exatamente porque ele funciona como uma plataforma onde você pode construir DAOs e tudo isso que a gente falou de Web3. Não, mas eu não estou entendendo, Ronaldo. Como é que isso não tem dono? Quem foi que fez isso? Acordou e falou, ah, Ethereum. Muito doido. Vou fazer um Ethereum hoje. A história é incrível, porque é um gêniozinho, um garoto ainda, pode se chamar assim, porque ele é bem jovem ainda hoje, criado, nascido na Rússia e criado no Canadá. Ele se chama Vitalik Buterin. E esse garoto, ele é isso. Ele começou a programar desde muito pequeno. Ele era uma pessoa muito solitária, como muitas vezes acontece nesse caso. E ele teve um... Ele fez uma viagem e ele viu o surgimento do Bitcoin e ele teve um momento, assim, de eureca. Ele teve uma ideia. Ele falou assim, puxa, se o Bitcoin existe e permite eu mandar uma moeda de uma pessoa para outra em qualquer lugar do mundo, e se em vez de eu criar simplesmente uma moeda, eu criar um computador que existe na internet? Entendeu? Um computador que pode ser usado por qualquer pessoa no mundo e qualquer pessoa no mundo paga esse computador com uma moeda virtual, que é o caso do Ether, né? Do Ethereum. E esse computador pode ser programado por qualquer pessoa sem pedir autorização. Em qualquer lugar do mundo. Em qualquer lugar do mundo. A gente pode programar aqui agora, se a gente quiser. Entendeu? Você paga lá uma taxa no Ethereum e cria... E sobe a nossa ideia lá. Lá agora. Gente! E esse garoto, quando ele fez isso, ele tinha 19 anos, Camila. E até engraçado, na época, eu escrevi um artigo sobre ele que chamava O Garoto Que Quer Mudar o Mundo. Porque é exatamente isso. Que ano foi isso? Ah, isso tem... Eu acho que tem uns 8 anos, 9 anos. Gente, só... Ele também é colunista da Folha. Eu esqueci de falar. Então, não sei onde ele arruma tempo, né? Mas tudo bem. E aí você escreveu sobre ele. Escrevi. Escrevi. E o Vitálico é interessante. Vale até mostrar ele. Porque ele é um personagem importante no mundo. E é sem dono. Porque ele não é o Mark Zuckerberg do Ethereum, tá? Ele criou uma fundação. Colocou a rede no ar. Mas, uma vez que a rede está no ar, ele não consegue interferir mais na rede. Caraca, meu Deus. Ele não tem um poder sobre a rede, entendeu? Ela tem vida própria. Então, é meio que... Gente, não me levem a mal o que eu vou falar agora. Porque eu acho isso um super elogio. Mas é como se fosse a revolta dos nerds. No sentido bom. De tipo assim... Eu senti muito isso, sabe? Porque... Acho que até um pouco da resistência da... Que as pessoas que têm resistência ao metaverso é... Putz, e a vida normal? E tipo, a convivência social? Mas a gente esquece que, tipo... Muitas das pessoas que são muito interessadas em tecnologia, em programação, enfim... São pessoas mais solitárias e que, por serem muito inteligentes ou gostarem de coisas muito diferentes, têm dificuldade de encontrar a sua comunidade na vida real, né? Tem. Então, eles meio que estão criando a comunidade deles apartada e interagindo de uma maneira muito específica ali dentro daquela comunidade, né? Com certeza. E isso é um problema, tá? Isso que a gente está falando aqui agora talvez seja um dos grandes problemas. Todo mundo que assistiu o filme sobre a criação do Facebook, né? Sim. Que é muito interessante, que é uma rede social. Muito. Vou até ver de novo. Vale a pena ver. Porque mostra isso do próprio Mark Zuckerberg, né? Sim. Ele estava num contexto universitário, ele também era mais solitário. Então, tem ali um componente disso. E isso é um problema por quê? Porque os nerds, né? Eles não representam o mundo. Eles são a exceção, não a regra. O mundo é feito de diversidade, de pessoas que são muito diferentes, que têm lutas completamente distintas, de desigualdade, falta de acesso a coisas muito básicas, né? Sim. Então, deixar que esse segmento tão pequeno, né? Da população mundial seja capaz de fazer plataformas tão gigantescas e que no fim vai afetar a vida de todo mundo, isso é um problema. É um problemão, né? E porque eu não sei se essas soluções que os nerds constroem são as melhores soluções que a gente pode ter para o mundo, não. Mas eu acho que também tem o... A gente está falando de nerds, a gente vai ser cancelado, eu acho. Uma das pessoas, não, né? As pessoas que trabalham com internet, muitas vezes criam uma coisa com uma intenção muito boa e aí talvez o mundo transforma aquilo em outra coisa. O dinheiro e os objetivos transformam aquilo em uma outra coisa. Isso que é... Total. O próprio Vitalik, do Ethereum, tem um artigo super recente dele agora fazendo essa reflexão. Que ele falou, eu criei essa rede, tem, sei lá, 8, 9 anos, mas agora eu estou preocupado com ela, porque eu estou vendo que tem coisa ruim sendo feita também em cima do etéreo. Você pode criar um DAO para coisas incríveis, mas pode criar um DAO para fazer o mal também. Para fazer o mal, porque a grande beleza e o grande perigo da internet é juntar pessoas com interesses muito específicos. Exato. E pode ser, hum, gosto de gatinhos siameses ou quero fazer uma bomba atômica. Isso. E aí a galera se junta com um objetivo em comum que muitas vezes poderia parecer estranho. Isso. Só que aí essas pessoas conseguem se encontrar. Então é por isso que a gente vê tanto grupo de ódio ou também de adoradores de certas coisas se encontrando ali, tendo força mesmo sendo nicho, né? E no caso do DAO, como é que você para o DAO? Você não para, entendeu? É meio que uma anarquia, né? É, porque assim, o Uber, se a lei de um país falar, ah, o Uber não pode ter nessa cidade ou no país. Em última análise, o Uber tem que fechar, porque ele é uma empresa. Tem uma legislação, não existe uma legislação nesse universo novo, né? Então, e aí o problema é o seguinte, como os DAOs são automáticos e eles funcionam na própria internet, se tem um DAO que está fazendo alguma coisa muito errada, como que você paralisa aquele DAO? Você entendeu? É um desafio que não é simples, não. Em princípio, você talvez teria que derrubar a rede inteira para o DAO parar de funcionar. Então, a ideia de DAOs malvados é péssima. Isso me tira o som na noite. Acho melhor a gente cancelar isso tudo. Vamos embora, vamos embora, gente. Vamos sair daqui. Para o mundo. Liga para o Elon Musk para a gente entrar na nave dele aí. No satélite. Para a gente subir, gente do céu. Então, imagina a quantidade de problema que a gente vai ter também, entendeu? É super complicado, Camila. Porque tira o elemento humano da equação, né? Quando você tem só a máquina decidindo, como é que você interfere no funcionamento da máquina? Esse que é o problema. Mas vamos falar de coisa leve, vamos falar de NFT, que é só coelhinho, não é? Ou não? Também. Não, mas é também. Fala do NFT um pouco mais. E qual é a relação dele com tudo isso que a gente já falou? Bom, NFT, para quem é criativo e vive de criação, é super interessante de acompanhar. Porque realmente abre um monte de possibilidades. Abre, por exemplo, a possibilidade que a gente estava falando antes de você se autofinanciar, não depender tanto de intermediários ou de plataformas e criar um jeito que as pessoas que gostam do seu trabalho parecerem. Mas o que significa a sigla? Non-Fungible Tokens. Olha que coisa interessante. Tokens não fungíveis. Fungível é uma palavra que eu aprendi na faculdade de Direito, tá? Fungível significa que você pode trocar um pelo outro. É tipo assim, toma um biscoito e a gente vai trocar. Perfeito. Olha só, esse biscoito é igualzinho a esse, certo? Então, se eu trocar isso com você, a gente trocou seis por meia dúzia. Ou então eu posso dizer, me dá seis desse aqui, em troca de um. É tipo dinheiro, né? Exato. Mas esse aqui é o token fungível. Porque eu posso trocar esse biscoito pelo outro. E como a gente consegue ver aqui, eles são todos iguais. Vou deixar aqui também para depois eu comentar. Mas o lance da NFT é ele ser não fungível. É único. Isso, porque os tokens, por exemplo, o Bitcoin é um token, o Ethereum é um token. Eles são fungíveis. Um Bitcoin é igual ao outro. Se eu te der um Bitcoin e você me der um Bitcoin de volta... É uma moeda, né? É, seis por meia dúzia. É um real igual a um real. Agora, a NFT é diferente. Ela cria uma identidade única para o token. Então, por exemplo, você pode tirar uma foto sua. Uma foto que ficou super legal. Você pode fazer um autógrafo virtual naquela foto, estabelecendo que aquela foto é autêntica e que está diretamente ligada a você, Camila Coutinho. E você pode colocar aquela foto que é a única, exclusiva e que ninguém mais tem para ser leloada, por exemplo, na internet. E quem comprar vai ser a única pessoa no planeta... Dona daquilo. Daquele objeto digital que é a sua foto. Sim. Então, isso é muito doido porque você pega objetos digitais que no mundo de hoje, como fotos, filmes e sons, que são genéricos, né? Por exemplo, uma pessoa que vá no seu Instagram poderia pegar uma foto sua e imprimir mil cópias ou mandar no WhatsApp ou compartilhar em outras redes. Mas se você transforma aquela foto em uma NFT, ela passa a ser única. Sim. Então, você transforma um objeto digital em uma coisa única, o que é muito doido. É. E tem mais uma coisa que também eu vi lá no South By é que a gente tem que tratar o NFT como estrutura, de novo, para fazer coisas. Isso. Vai ser vários tipos de coisas oficiais. Isso. Tipo, pode ser o NFT de uma artista, que aí faz isso que você falou e aí, por exemplo, se eu compro lá o NFT do Romero Brito, aí comprei, aí eu quero vender para o Ronaldo. O Romero Brito vai estar ganhando o percentual dele para todo mundo que for vendido o NFT dele, não é? Total. E ele consegue traquear para onde é que está, porque você pode vender para as outras pessoas, né? Ao mesmo tempo, às vezes, você pode criar um NFT para ser membro de algum clube. Então, depois você pode vender o seu membership do clube para, né? É uma estrutura para realizar diversos tipos de coisas de maneira única e exclusiva, né? Total. Imagina, por exemplo, um bloco de carnaval, em que você resolve emitir NFTs daquele bloco de carnaval. Inclusive, eu estou até envolvido em um bloco aí. Que vai fazer isso? Provavelmente vai acabar fazendo isso. Você pode, primeiro, emitir uma NFT simplesmente emocional. Por exemplo, as pessoas que foram no bloco, você pode criar um brasão daquele ano que a pessoa, por exemplo, queira comprar, porque ela vai ter aquilo como uma recordação, etc. Mas você pode criar também uma NFT que tenha utilidade. Sim. Então, por exemplo, você solta 20 brasões do bloco diferentes, a pessoa que colecionar 10 brasões distintos tem o direito de, no ano que vem, ir no caminhão... Irado. Com você. Quer dizer, a frequência da coisa, né? Isso. Aí você pode criar múltiplas utilidades, né? Você pode... A pessoa que tiver 10 NFTs pode compor o samba daquele ano ou... Entendeu? Então, o que é legal da NFT é que as aplicações dela é ilimitadas. É ilimitadas. E cada grupo, cada artista, cada pessoa vai inventar o jeito correto de... Qualquer empresa, né? De fazer, né? Exatamente. E aí, muito se falou lá também de, tipo, que tem muito de distração agora sobre o assunto, né? Esse negócio do coelhinho pelo coelhinho... Sim. Não é o que é a realidade da NFT no futuro. Isso é só um brilhinho de agora. Sim. Que a galera tá brisando em cima, mas que isso não é o que é a verdade, né? Da utilidade do NFT. Que sempre o ideal é que ele exista com uma função, não só por existir. Que isso aí é só brisa. É, e pode ser usado pra coisas também, por exemplo, identidade digital. Você ter ingresso digital. Ou você provar quem você é. O seu passaporte poderia ser um NFT, entendeu? Hoje não tem nenhuma razão no mundo pelo qual a sua identidade de papel, ou sua carteira de motorista, ou qualquer documento que você usa, ele ser físico. Verdade. Não tem nenhuma razão. Inclusive, a Apple, né? Acabou de lançar ontem, olha aí que curioso, a carteira de identidade da Apple. Eles lançaram uma ID Wallet. O que a Apple quer com isso? Que você digitalize todos os documentos que existem. Digitaliza, inclusive, NFTs e outros tipos de certificado. E no iPhone, você vai ter uma funcionalidade já embarcada dessas documentações. Tipo que guarda passagem de avião. Exatamente. Ou cartão de crédito. Total. Só que você vai poder guardar tudo. Você vai poder guardar título eleitoral, certificado de reservista, ingresso, passagem aérea, empresa, obra de arte, por que não dizer, criptomoeda, o que você quiser. E por isso que a Apple, né? Que de boba não tem absolutamente nada, acabou lançando esse negócio agora. Ah, eu perco tudo. Então vai ser ótimo pra mim ter esse. Eu só quero guardar meu RG e meu CNH. Então, por exemplo, desde a pandemia, eu não ando mais com carteira. Você anda com carteira hoje? Não, faz anos que eu não sei nem o que é um dinheiro impresso. Não sei nada. Eu até antes da pandemia, eu era bem careta. Você andava com a carteira, cartõezinho, isso aqui. E horrível, né? Que você fica com aquele negócio no bolso ali. Enorme, assim. Enorme, meio desconfortável até. Mas desde a pandemia, né? Acho que o Brasil, o mundo, passou por um processo de digitalização por necessidade, né? A gente sabe. Mas eu acho que é cada vez mais raro as pessoas hoje carregarem carteira. E o mundo tá ficando parecido com o que a gente viu na China, lembra? Sim. Você tentava ir num restaurante pagar com dinheiro. Não aceita. As pessoas olhavam e falavam, caraca, o dinheiro... Porque esse é Neandertal que tá aqui. E não tinha troco. Você lembra disso? Nossa, lembra demais. Porque eles pularam até o cartão de crédito na China. O lado. A pobreza era tão grande, né? Os bancos não eram nem pras pessoas, né? Exato. E aí eles foram direto pra carteira digital. Isso. Agora, imagina uma carteira digital que você carrega todos os tipos de valores. Real, Bitcoin, Ethereum, Stellar, NFTs. Você tem múltiplos estilos de valores embarcados no seu iPhone. Então, por exemplo, eu vou pagar esse café aqui. Ah, você quer pagar com Real, com NFT, com Ethereum, com Stellar, com Cripto. Esse é o mundo que a gente tá caminhando. Esse é o mundo da Web 3.0, entendeu? Entendi. Você vai comprar um pão de queijo e na hora de pagar, você vai olhar pra sua carteira, o que você tem lá. Pode ser que você tenha um NFT que você acabou de fazer e você pode usar aquele NFT pra pagar o café, entendeu? Sim, entendi. Então, os dinheiros e as representações de valor, elas deixam de ser só o real. Pode ser real, dólar, pode ser o Ramibi chinês, pode ser peso argentino. Porque com a Web 3, fica tudo misturado na nuvem, nessa nuvem global. E você pode usar qualquer um desses tipos de valor pra poder fazer a sua vida do dia a dia. Essa é a promessa da Web 3.0 também. Mas a promessa do Mark Zucker, o que ele quer é isso? É costurar tudo, porque tem o que ele quer que a gente acha que vai acontecer. Tem vários vieses, né? A gente vai até falar sobre isso no terceiro episódio do podcast. Se o metaverso vai flopar ou não. Então, stay tuned. Essa visão de Web 3, eu acho que é mais da Apple do que do Mark. É, eu acho que é mais real. Eu acho que a Apple tá mais na frente do que o Mark no metaverso, sabia? Sim, eu acho. Agora, isso aí que você tava falando tem a ver com dinheiro. O dinheiro tem a ver com o DeFi ou eu tô viajando? Porque eu ainda não sei o que é DeFi ainda. Super. Não, a gente acabou de explicar o que é DeFi. É isso? Ai, gente. DeFi, só pra explicar direito. DeFi significa finanças descentralizadas, né? Decentralized Finance. Finance, eu sabia. Eu só fiz um charme. Não, e é isso que a gente acabou de falar. É você ter na sua carteira da Apple ou em qualquer uma que aparecer inúmeros tipos de dinheiros relacionados ou não a bancos. E esse também é um problema pros bancos, porque a promessa da Web3 é que o banco hoje é a empresa onde você armazena o seu valor, certo? Certo. Então, você pega o seu dinheiro, coloca na sua conta bancária e quando você precisa, você tira de lá. Com o Web3, com o DeFi, a ideia é que essas reservas de valor não precisam estar só em bancos. Um NFT, você não deposita no banco. Não. Um Bitcoin, você não deposita no banco. Um Stellar, você não deposita no banco. Então, o que que acontece? Você tem uma descentralização radical dos lugares onde você guarda o valor que você pode usar pras trocas do dia a dia. Então, esse é um belíssimo conceito pra gente discutir. Mas aí vai ficar onde mesmo? O Bitcoin? No blockchain. É, o Bitcoin fica no blockchain, o Ethereum fica no blockchain, mas já tem, por exemplo, o banco de Bitcoin, que são as exchanges. Mas é de sem dono ou com dono? Não, a maioria das exchanges, todas têm dono. Então, aí, por exemplo, no Brasil tem Mercado Livre, nos Estados Unidos tem Coinbase e é um lugar também que você pode depositar o seu Bitcoin. Sim, é verdade. Mas aí você acha que talvez seja um caminho pros bancos também internalizarem isso, né? Os bancos estão num dilema, Camila. Qual é? Que é... Até pra eu saber o que eu faço com o meu dinheiro também. Então, não, e os bancos têm que decidir se eles querem continuar fazendo a mesma coisa que eles sempre fizeram, que é armazenar o seu saldo bancário e oferecer os serviços financeiros relacionados a, enfim, a crédito e assim por diante, ou se eles vão evoluir para abrir as possibilidades para armazenar não só dinheiro, mas outras designações de valor. Então, por exemplo, a gente estava falando de NFT, né? Tem aquele maluco chamado Beeple que fez um NFT que foi vendido por 60 milhões de dólares. É o barquinho? Não, o Beeple, ele fez um, tipo, um... Uma coxa de retalhos de várias imagens e essas imagens foram vendidas... Eu acho que deu 69 milhões de dólares. Juntas elas formam uma imagem só? Eu acho que nem formava, sabia? Era um... Um treco. Tipo, uma coxa de retalho mesmo que o cara fez e vendeu e cobrou essa grana toda. Por exemplo, esse NFT vale isso tudo. Tem como eu depositar isso num banco? Não. Você pode colocar o dinheiro de quem comprou, mas o dono da NFT, ele não deposita isso em algum lugar, apesar de que aquilo é digital. Mas ele, veja, ele comprou o NFT dele com criptomoeda. Isso. E a criptomoeda é negociável no mundo real. O dinheiro, você pode trocar por dinheiro agora. Sim, inclusive quem comprou, por exemplo, o Ethereum, está super feliz quem comprou no início, porque valorizou muito, né? Depende de quando você pergunta, né? Tem dia que você está feliz, tem dia que você está triste. Ah, é porque é uma montanha russa. É uma montanha russa. Por exemplo, hoje está bom. Nesse dia que a gente está gravando esse nosso papo, o Ethereum está subindo. Um Ethereum está valendo acima de 3 mil dólares hoje. Mas teve gente que comprou super baratinho, uma pechincha no início, né? Não, eu me lembro da época que um Ethereum valia 200 dólares, né? Hoje está valendo 3 mil dólares. E quem decide quanto vale? Mercado. Não tem ninguém que controla o preço, entendeu? Isso é um barato. É oferta e demanda. Olha, gente, eu acho que o X da questão está aí, viu? Porque quem decide quanto vale o quê? Então. Hoje em dia o mundo está guiado por frenesi, por narrativa, por... Por tal. Sabe? Alguém faz assim, vamos hoje valorizar não sei o que lá. E vai todo, né? Então eu acho que isso é meio um X da questão também, não acha, Ronaldo? Camila, muito legal você falar isso. Porque é isso, né? A gente vive num mundo dos fenômenos virais. Então, se começa todo mundo a falar de Ethereum amanhã, você pode criar uma bolha em torno do Ethereum. O preço, ele pode ir lá em cima. Isso tem acontecido muito com umas moedas menos conhecidas, que são as moedas, por exemplo, de cachorro, né? Muito doido. Existem umas criptomoedas que levam o nome de cachorro. Então, por exemplo, Shiba Inu. Shiba é um cachorrinho, uma raça de cachorro japonês. Aliás, super fofo. E tem uma moeda que chama Shiba Inu. Essa moeda viralizou, as pessoas começaram a falar dela. E o preço dela foi exatamente o que você descreveu. Então, explodiu, igual um meme explode. Nossa, bom comparativo. Exatamente. Então, a gente está vivendo uma economia hoje cada vez mais parecida com a dinâmica dos memes. Porque você consegue elevar o preço de uma coisa maluca, tipo a moeda Shiba Inu, para um valor totalmente estratosférico, sem ter qualquer racionalidade. É, está muito irracional, né? Totalmente irracional. Tipo GameStop. Igual GameStop. GameStop e a galera era uma ação que não valia nada, a galera resolveu fazer o GameStop bombar e realmente virou um case, né? Total. E tem outra moeda de cachorro, o Dogecoin, né? Que também é igualzinha. É uma moeda que tem um cachorro, que aliás é da mesma raça, quem mexe com criptomoedas é obcecado por cachorrinho Shiba. E aí, o Elon Musk começou a tweetar sobre essa moeda. E aí, bombou. Mas você acha que vai para onde essa confusão? Porque para mim, sei lá. Então, vai para mudança, né? Porque as coisas, elas não vão continuar como elas estão. Isso é certeza. Repercepção, reperception. Como a Amy Webb falou, abrindo a palestra dela, né? Ela assistiu ela no Sato. Assisti. Foi boa? Foi bem boa. Foi muito boa. Porque as pessoas amam a palestra dela. Eu gosto muito dela. Eu tive até um evento junto com ela aqui no Brasil. Acho ela super boa de comunicar também. Super. E ela resume super bem e comunica. Eu até não vi. Eu queria ter visto a palestra. Ah, disponibilizou. E o report, ela sempre disponibiliza de graça. Então, arroba Amy Webb com Y e dois Bs. E aí, vocês podem ver lá. E ela é ótima. Poderia estar aqui com a gente no nosso palestra. Nossa, na próxima ela vem. Total. Ou pelo Zoom também. E, então assim, o que a gente está vivendo é mudança. Sim. Banco, como a gente conhece, vai ter que mudar. Porque as reservas de valor não estão mais só no real, no dólar, no rembio. As reservas de valor hoje saíram do controle dos bancos centrais, do sistema financeiro tradicional. Então, talvez você vai ter uma coisa na sua carteira da Apple, do seu iPhone, que vai valer mais do que tudo que você tem na sua conta bancária. Gente, socorro. Não, e outra. De novo, volta para o Patrão Marque, né? Porque se ele quiser resolver, aí você tem que ajudar a gente. Só deixar aparecer os posts lá sobre o Ethereum, o Ethereum vai bombar. Ou se a gente criar aqui a Stupid Money, a gente pode fazer bombar essa moeda, né? Pode. É porque, no fim das contas, tem uma frase que eu adoro que é mercado são conversas. Sim. É isso. E conversa viraliza, entendeu? E mercado, ainda mais agora nesse mundo digital, ele está ficando cada vez mais parecido com conversa, Camila. Então, é isso. Quem controla a conversa hoje? Algoritmo. Então, os algoritmos decidem o que viraliza ou não. E como os mercados são conversas, você acaba tendo um impacto também sobre os mercados. Nossa. Então, esse é o mundo que a gente está. Simples, né? Delícia. Coisa simples. Ótimo. Vamos voltar para o... Pode voltar para o rádio, né? Pode voltar para o... Eu adoro o rádio. Mas é o seguinte, não é para dar uma visão só pessimista, não, tá, gente? Só para... É o contrário. Tem muita oportunidade aqui. Para um país pobre, desigual, como é o caso do Brasil, existe possibilidade de a gente usar essa transformação que está acontecendo ao nosso favor. Agora, para isso, a gente tem que trabalhar. Não é que vai acontecer do nada, né? Então, esse papo que a gente está tendo aqui é uma possibilidade de informar as pessoas. Pode ser que tenha alguém que está nos escutando aqui e vai falar, putz, isso aqui me deu uma super ideia. Sim. Eu vou fazer uma coisa nova aqui e isso vira uma coisa gigantesca que depois beneficia todo mundo aqui no Brasil. E é muito importante que a gente... Compartilhem esse podcast, porque é muito importante que as pessoas entendam e se informem de conceitos, de coisas que vão pautar, talvez, a vida delas. Então, quanto mais a gente estiver informado, mais a gente consegue lidar com as mudanças e exigir direito também, né? Total. Porque a gente deu uma falhada aí na Web 2, assim, nem entendemos a Web 2 direito ainda e mexe tanto com a nossa vida, né? Se a gente soubesse, a gente poderia ter exigido mais ética e mais mudança no começo, não depois de dar a merda, né? É, e aquilo que a gente estava falando surgiu como do povo, né? Wikipedia, Software Livre, eu mesmo participei desses movimentos super. Quando o YouTube surgiu, né? Antes dele ser comprado pelo Google, era revolucionário. Era. Era o negócio de falar, caraca, eu posso postar um vídeo aqui, todo mundo vai poder assistir. Só podia ficar um minuto, lembra? Lembro, lembro. Sandwich, sandwich, né? Primeiro meme. Primeiro meme. Exatamente. E aí, assim, para... Estamos terminando o nosso papo, já quase uma hora aqui, mas uma aula. Onde é que fica isso tudo que a gente falou? É no metaverso? O que é esse metaverso aí? Então, dá para chamar um pouquinho de metaverso porque tem uma parte em comum entre o Web 3 e o metaverso. Uma coisa anda junto com a outra. Mas a Web 3, ela é mais simples que o metaverso e menos visual, né? Quando a gente fala em metaverso, você já lembra daqueles óculos que você coloca e tal. A Web 3, ela é tão simples quanto um aplicativo que você baixa no celular ou uma carteira digital como essa que a Apple lançou. Então, eu acho que a Web 3 pode ser que chegue antes do que o metaverso, tá? Eu acho que o impacto das criptomoedas... Sim, já exige, já é real, né? Já é real. O metaverso, assim, pode ser que surja daqui 5, 6 anos e a gente vai até depois bater papo sobre isso. Mas a Web 3, ela é agora. Se eu quiser comprar agora, nesse momento, R$100 de Bitcoin e mandar para uma pessoa que está no Japão, e a pessoa vai receber os R$100 lá e vai trocar em moeda japonesa nesse momento. Mas é onde que entra para ver isso? W, W, W o quê? Não, aí entra nas exchanges, né? Nessas que eu falei, né? Nesses mercados que fazem troca, compra e troca de... Mas é no computador mesmo? Computador, no celular, assim, não vou falar muito o nome aqui para não fazer propaganda, mas, assim, tem um monte de exchanges no Brasil, entendeu? Tá, entendi. E aí, quem quiser comprar Bitcoin, entra lá, abre uma conta, o processo é parecido com abrir conta de banco, inclusive pode fazer de casa, não precisa ir na agência, assinar documento e tal. E uma vez que você faz lá a sua autenticação de identidade, etc., você já pode tirar dinheiro da sua conta do banco, botar numa exchange e na hora já comprar o Bitcoin para mandar para outro lugar do mundo, ou botar num DAO, ou doar para um artista que você gosta, ou comprar um NFT. Então, para participar da Web3 é um pulinho. Eu acho que a Web3, se a gente pudesse resumir em uma linguagem mais simples, a Web3 é um conceito, tudo que a gente falou antes são ferramentas e conceitos também, né? Sim, sim, sim. Mas muito baseado em ferramentas, a Web3 é mais um movimento de quais são as possibilidades. E aí existem as ferramentas, né? Que você vai executar essas possibilidades, essa onda. E o metaverso, onda não, né? É uma coisa que vai ser fixa. Mas e o metaverso é mais um desses projetos que podem vir a acontecer. Tipo, a Web3 pode existir, já existe, sem a existência do metaverso. O metaverso é mais uma coisa... Que pode se beneficiar e plugar muito na Web3. Sim. Mas a Web3 já está aqui. Já está aqui. Já está aqui. Você pode não saber, mas ela já está acontecendo aqui agora. Sim. E provavelmente já pode estar afetando a sua vida, você nem sabe. E o metaverso, teoricamente, já existe no mundo dos games. Ou isso é realidade virtual, não é metaverso? Eu gosto de dizer que sim. E o metaverso hoje, ele já existe especialmente para quem é criança. Se você é criança hoje, no Brasil, em qualquer lugar do mundo, tem grandes chances de que você passe alguma parte do seu dia num metaverso. Como assim? Por exemplo, quem joga Roblox. Ah, sim, total. É verdade. Então, qualquer moleque ou pessoa hoje que jogue Roblox, aquilo é a experiência mais próxima que a gente tem no mundo de hoje de um metaverso. Sim. O Roblox, para quem não conhece, é um game que é um mundo virtual. Tem vários joguinhos dentro do Roblox, não é isso? E números games dentro do Roblox. Inclusive, tem game do Big Brother, Big Brother Brasil. Tem game do Round 6, aquela série coreana. Qualquer pessoa pode fazer o seu game? Qualquer pessoa pode fazer. Inclusive, a maioria dos games são feitos pelas próprias crianças. Ah, pelas crianças. Tem gente até que brinca que o Roblox é a maior plataforma de trabalho infantil do planeta. Verdade. O que é meio uma brincadeira sinistra, mas tem um pé de verdade. Porque é fato, se você cria um game no Roblox, se as pessoas gastam dinheiro dentro do seu game, você ganha um percentual. Sim. Então, tem criança hoje que ganhou dinheiro fazendo game para o Roblox, entendeu? E, obviamente, tem um monte de criança que só trabalhou para o Roblox e não ganhou absolutamente nada também, né? Tem que lembrar dos dois lados. Mas, então, o metaverse, se você é criança, provavelmente você já está lá. Você já está no metaverse. Já está lá, exatamente. Mas a ideia do Mark é um negócio mais megalomaníaco ainda, que é juntar todos os mundinhos, né? Conectar todos os mundinhos. Então, você pode pular do Roblox para não sei o quê, para outro seu trabalho. E aí, você ter a possibilidade de espelhar a sua vida inteira dentro do metaverse, não é isso? É, o Mark quer botar não só as crianças, mas todo mundo no metaverse. E ele acredita, né, que você vai poder trabalhar no metaverse. Por exemplo, esse nosso papo aqui. Se você tivesse um aplicativo de metaverse, as pessoas poderiam estar sentadas... Sim, interagindo, se vendo, né? ...virtualmente aqui conosco. É, em vez de estar só eu e você aqui nessa mesa, né, e a galera que está nos assistindo agora, você poderia ter, literalmente, presença virtual aqui, às vezes de centenas, milhares de pessoas, apontar o dedo ali, ah, você aí, fulano, o que você achou? Vem aqui, senta aqui com a gente, entendeu? Então, essas possibilidades existem. Possibilidades que têm impacto para educação, para aprendizado, para mídia, para entretenimento. Então, essa é a aposta do Mark. E trabalho também. Então, a ideia do Mark também é que você vai trabalhar também de forma cooperativa usando o metaverse. Mas isso a gente vai falar no terceiro episódio. Vamos detalhar mais, que é isso. Se você estiver ouvindo agora, dá uma olhada... Mas se bem que não vai estar no ar ainda. Se você estiver ouvindo agora, vai lá olhar se já entrou no ar ou não. Que o terceiro episódio é... O metaverse vai flopar? E a gente vai falar só de metaverse, que é o hype do momento. Total. Mas acho que a gente deu um bom passeio aqui, né, Ronaldo? Sobre os conceitos. Espero que vocês tenham entendido, absorvido. E a gente entre na Web3 mais informado e ciente das possibilidades do que a gente viveu as outras webs aí. Total. E quem tiver dúvida, fala com a gente, né, Camila? Fala com a gente, manda mensagem. Fala comigo e fala com a Camila, que sabe tudo. Sabe mais que eu. Muitas coisas aí, pelo amor de Deus. Jurou. Eu fico lá vendo o seu Instagram. Não, você foi lá no South by Southwest e eu mal acompanhei. Você já dá palestra lá, já sabe tudo. Não, eu não. Vai assistir o quê? Eu tô acompanhando o South by Southwest deste ano por meio da sua cobertura. Muito chique, muito obrigada. Então, ó, arroba Camila Coutinho, se você quiser fazer alguma pergunta, não sei. E fale de onde as pessoas podem te encontrar. Fala tudo, propaganda. Não, é o Instagram, Ronaldo Lemos, TikTok, agora Ronaldo Lemos, um experimento, tá, gente? E não tem dancinha, pelo menos por enquanto. Mas é isso. E o Twitter também. Twitter, LinkedIn, Instagram e TikTok agora. É tudo arroba Ronaldo Lemos? Eu nem sei direito. Acho que é arroba Lemos underscore Ronaldo. Lemos Ronaldo. Deixa eu ver aqui agora. Acho que é isso. É o contrário. Não é Ronaldo Lemos, é Lemos underscore Ronaldo. Vou até conferir. Acho que é isso mesmo. É. Desculpa, de novo. É Lemos, underline, Ronaldo. Gente, sigam, porque esse cara é um gênio e vai... Ah, não, não. E tem muita didática. Não, é sério. E os TikToks, com certeza, vocês vão aprender muita coisa. É conteúdo para aprender. Eu adoro conversar com você. Eu também adoro. Porque sempre o papo é muito bom. A gente tem que fazer mais isso. Tem, sim. Muito legal. Então, voltamos no episódio 3 com o metaverso. Vai flopar? Será? Tá? 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 Tá?